A Conab estimou uma quebra de até 30% na produção de café neste ano. Minas Gerais, principal produtor brasileiro, a quebra poderá ser de até 43%, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a Faeng. E os números preocupam. É uma perda muito significativa porque os reflexos do clima provavelmente impactarão também a safra seguinte de 2022. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, CNA, é preciso criar dispositivos para que o cafeicultor brasileiro tenha condições de ultrapassar esse momento difícil. Desde o ano passado, o setor tem trabalhado nessa busca por recursos, linhas de crédito e instrumentos de renda para o agricultor. Os números da Conab batem com a percepção do setor produtivo e a CNA já vinha alertando para este cenário desde o ano passado. Além da bienalidade negativa, o setor cafeíra apresentou graves problemas climáticos em 2020, que já sinalizava uma perda preocupante para a safra atual. Os percentuais levantados pela entidade são bastante similares aos que a Confederação Nacional da Agricultura tem recebido de feedback dos produtores e cooperativas. Minas Gerais responde por quase metade de toda a produção nacional e deve alcançar entre 19 e 22 milhões de sacas, redução de quase 42% em relação ao último ano. A FAENG afirma ainda que a perda mineira pode ser percentualmente maior do que a média de outros estados, pela predominância do café arábica, que sofre maior influência da bienalidade negativa.